Nós tivemos, enfim, a final do World Warrior no Brasil. Na final do World Warrior do Brasil, nós tivemos o jogador Joaninho Haas, que era o campeão do circuito do ano passado. O World Warrior é um campeonato que dá a vaga para o Mundial de Street Fighter e é feito aqui no nosso canal, né, cara? Eu organizo esse campeonato aqui com o apoio da galera aqui que ajuda a gente deixando o like, a galera que ajuda a gente se tornando membro do canal. Vocês aí, mano, ajudam a gente, beleza? A mandaram o brasileiro para o Mundial. E aí, com o apoio da galera, a gente fez aqui o campeonato e nesse circuito, o Joaninho foi mais uma vez para a Grand Finals indo em busca de mais uma vez a participação no Mundial de Street Fighter. Mas o seu oponente era nada mais, nada menos que Brian Job. Brian era jogador de Marisa, mas ele decidiu trocar para o DJ. E você quer saber o plot twist dessa história? O jogador Brian, ele estava fazendo um jogo muito focado em leituras ali com a Marisa. E então, em uma conversa justamente com o Juninho Haas, o Juninho sugeriu que o Brian trocasse para o DJ. Brian fez isso e foi para a Grand Finals. Então, nós tivemos ao vivo esse duelo na vaga para a Capo Cup e eu vou te mostrar agora como que foi esse combate. Mas eu queria falar duas coisas. A primeira é, eu queria saber, se você acompanha aqui o nosso canal, quais detalhes, assim, você gosta que a gente passe na introdução. Você já conhece os jogadores? Você não conhece nada dos jogadores? Quer que a gente fale um pouquinho mais dos títulos dos jogadores e tal? Como é que funcionam os campeonatos? Ok, me explique aí, por favor, beleza? Deixe nos comentários sobre o que você quer ver aqui na introdução aqui dos vídeos. E a segunda coisa é uma coisa muito interessante, cara. Você aí, mano, já pensou em colocar uma senha muito boa em cada site que você faz cadastro, beleza? Seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, aqui mesmo no YouTube. E além de colocar uma senha muito boa, não precisar decorar ela? Isso é possível com o gerenciador de senhas da Kaspersky. Eu estou aqui neste antivírus maravilhoso, beleza? Que eu sempre falo, mano, proteja o seu PC. A Kaspersky é o seu escudo digital, beleza? Para você utilizar no seu computador e também no seu smartphone. E aí, se você adquiriu aqui o plano que vem com o gerenciador de senhas, é justamente sobre isso que eu quero falar. Você vindo aqui no gerenciador de senhas, clicando em abrir, cara, você tem aqui justamente o painel dele. Toda vez que você entrar em um site, beleza? Toda vez que você colocar em um site, cara, ele vai na hora colocar a senha para você. Ou então na hora que você estiver fazendo o cadastro, ele já vai colocar a senha ali para você, beleza? E tudo vai ficar aqui salvo no seu gerenciador de senhas. Mas, mostrando um pouquinho mais sobre como é que é essa senha, né? Por que que eu estou recomendando tanto? Cara, você colocando aqui, né? Você pode fazer manualmente também, não é o que eu recomendo. Eu prefiro muito mais entrar no site. Quando estiver fazendo, já entra o gerenciador de senhas na hora, né? Já é automático. Mas, um exemplo, eu vou pedir para gerar uma senha. Cara, olha para essa senha, mano. É um H minúsculo, H maiúsculo, um W, um mais, um D. Cara, mano, é um monte de símbolo aqui que ele coloca nas senhas, beleza? Para poder fazer uma senha muito, muito boa para você. Então, cara, fica ligado. O antivírus da Kaspersky é, na minha opinião, o melhor antivírus do mundo, cara. Já usei bastante antivírus e é de longe o melhor. Pois, além dele ter a opção básica de verificação, além dele proteger o seu computador, tem várias outras coisas que ele faz, como essa opção que eu mostrei aqui para você. Então, cara, proteja o seu PC com quem entende de verdade. Tem o QR Code aparecendo na tela e o link está na descrição. Está com desconto, beleza, mano? Está com desconto. E ainda tem o cupom Rioran para você ganhar mais 30% de desconto. Então, corre lá, mano. E vamos de match. DJ contra Luke. Vamos ver aí, mano. Pelo visto, já deu bom, hein, mano? Vamos lá, meu governo. Do lado esquerdo, vindo da Losers. Nós temos Brian Job. Do lado direito, vindo da Winners. Juninho Haas, vamos de match. Vamos nessa. Começa bem ele agora. O Brian nesse combo, apesar do dano que o Juninho causou no início do jogo. Consegue o combo ali também, trabalhando muito bem. Vai tentar fazer o chute médio. Chute forte agora, na atrativa de parry. Vai para o avanço. Trabalhando com o chute fraco. Tem o gol agora, conecta muito bem para o Juninho. E aí, como é pesado, ele vai para o level 1 para garantir. Cara, e mais uma vez, Fioran. O Juninho já mostra que ele é o cara que mais está preparado para lidar com a finta do DJ. Os pulos na hora certa. O if punish na finta. O Juninho labou essa match. E ele está dando aula. Já começa bem no primeiro round. Vamos ver. Lembrando que o Brian precisa ir em busca do reset. O Brian precisa vencer dois sets. E o Juninho, se ele vencer um set apenas, ele estará na Capcom Cup. É, ele pegou um safe jump ali. Agora conseguiu enganar o adversário muito bem. Vai poder combar a vontade. Ok, jogadores pararam na luta. Está 1 a 0 para o Juninho. Agora a gente vai descobrir quem vai assumir a liderança entre Luke e DJ. Esses bonecos não estão para brincadeira, hein? É, justamente, pessoal. Então vamos lá. Vamos de duelo. Continua o jogo. Juninho pela Winners. Brian pela Losers Bracket. Vamos ver o que vai ser dessa partida, meus amigos. Ele já começa bem ali agora. Vamos jogar o Brian colocando o adversário no canto da tela. Está ativo de agarrão. Agarrão ponteu um pido. Vamos ter um sobate. Está ativo de pular agora. Agarrão ponteu um pido. E vai para o Drive Rush. Acerta muito bem agora ali o Jackknife. E vai para o Rising. Bem conectado. Está ativo de pulo. Então não teve ele agora o antiaéreo. Vai tentando fazer ali agora o natural. O suco médio acertando. Agora o Juninho rasgo do burnout. Antiaéreo. Fazendo ali agora o agarrão. Busca o t-porte. Agarrão interrompido agora. Mais uma vez ali. Vai trabalhando muito nesse Stacks. Recupera as barras de Drive. Air to air. Agarrão agora. Bem conectado. Vai colocando o adversário no chão. Agarrão. Pegando. Ativo de parry. Pouquíssima vida para o braga. Agarrão interrompido ali de novo. E aí faz o suco médio. E finaliza. Cara, e mais uma vez o Juninho sendo mestre em enfrentar DJ. Como ele controla bem o ritmo da partida. Toma decisões corretas. Conseguiu pegar ali o frente ultimédio do DJ com o soco médio abaixado do look. Esse botão também não é brincadeira não. Exatamente. Galera, o sol tá alto ou não tá? Porque aqui não me falaram nada, velho. O Shaqs tá falando, mas aqui não me falaram nada, velho. Eu abaixei aqui. Então me confirma aí, rapaziada. E aí tem combo. Agora para o Juninho. E aí vai para o level 3. Tá lá, Juninho. Vai abrir uma vantagem gigantesca agora. O dano é muito bom ali agora para ele. Vamos ver o que vai ser. Vai buscando um soco médio. A pressão é boa. Tentou agarrão. Soco médio acompanhando o pulo do oponente. Faz o agarrão para trás. Tá para finalizar. A vantagem é boa. Mas tem o Perry. Tá vivo ainda. O Brian tem Critical Art. Tem Drive Impact agora. Mais uma vez. Aproveitando do fato de que o Brian não poderia reagir ao Drive Impact. Com o seu Drive Impact, o Brian tentou até reagir com o Perry. Na primeira deu certo. Mas depois o Juninho encontrou mais um Drive Impact. A situação não é boa para o jogador DJ. E Juninho Reis, Rioran. Ele está apenas uma partida de ir para a Capcom Cup pelo segundo ano consecutivo. Justamente. A vantagem é muito grande ali para o Juninho. Vai pressionando bem agora o Brian. Mas o Perry é perfeito. Empurrou o adversário. Vai buscando a gente de forte agora. Tentativa agora ali de finta. Meu Deus. Vai para a pança agora com o Drive Rush. Está fazendo os Perrys. Mais Perrys agora aparecendo. Drive Rush. Interrupção. Tentou a finta. Não deu certo. O Juninho acompanhou muito bem. E é o combo da finalização. Meu amigo Vini. E torna mente point para o Juninho. Esse pode ser o momento da verdade, galera. Será que teremos o Reis Style? Mais uma vez na Capcom Cup representando Juninho Reis. Ele parece imparável até aqui. O matador de DJs. Ele sobe no momento errado. E agora? O Brian precisa começar nesse round. Uma reviravolta que até aqui parece improvável. Mas com certeza não é impossível. Vamos nessa. É, o combo ali vai ser muito bom. O Juninho vai ficar numa situação difícil. Mas ele tem muita barra. Tem que se defender bem agora. Vai para o ataque com o chute forte. Vai buscando os Perrys. Você está ativo de... Não! Perfeito. Mas não teve a punição. Mesmo assim acerta o soco fraco na sequência e finaliza. Brian está vivo no jogo. Ele está vivo no jogo, Rioran. Mas olha as barras do Juninho. Se o Juninho acertar aquele soco médio glorioso, já sabe o que vai acontecer. Vai para o agarrão. Está ativo de knockdown. Acabou não pegando. Pinta mais uma vez. Ele está buscando. E agora? Bom, é o Chaeiro. Caraca! Pegou em contra-ataque punitivo. Olha o dano desse Chaeiro, Vini. Conversão incrível do Brian. Está ativo de soporte. E aí acerta o chute médio e vai ter combo. Agarrão agora. Está pressionando contra o rush. Acabou tomando ali agora o Brian, mas não foi em contra-ataque. Meu Deus. Está tentando fazer uma leitura com a finta. Está ativo de ataque. O Juninho tem três barras. O Brian vai chegar na segunda barra na hora do ataque dele. 50 segundos a tela. Chute médio. Busca o drive rush. Acerta na sequência. Consegue o contra-ataque. Vai para o super e olha o tamanho do dano. A segunda vez você está de brincadeira que isso matou, cara. Inacreditável. É, cara. Que dano gigante. Vamos lá, então. 2x1 para o Juninho. Brian ganha a sua primeira partida. Está vivo no jogo. Valendo a vaga para a Capcom Cup. Quem ganhar esse duelo vai para o Mundial de Street Fighter. Vai tentando reposicionar. Tativa de knockdown. Trope de poucos agora. Anti-aéreo. Caiu no time. Tem uma barra. O dano é bom. Vai estendendo contra o Rush. Decidiu não estender mais para não entrar em burnout. Porque não ia matar. E aí tentou o super. Vini não deu certo. Raul para o Brian. E o Brian se recuperando muito bem. Indo em busca do empate. Ainda existe um sonho para o jogador de DJ. Ele está indo muito bem. O Juninho a gente sabe que também está fazendo bem a match. Mas no momento o Brian está mais próximo do empate. Tem um suco fraco mais uma vez. Consegue um ótimo Rising. E aí vai para o ataque. Consegue conectar muito bem. Juninho no limite da barra de drive. Não deve gastar mais agora por causa disso. E prefere reposicionar. Prefere pegar espaço. O Brian não atacou ali certinho. Então o Juninho conseguiu a abertura. Mas ele não conseguiu a confirmação da sequência. E é isso, Vini. Mais uma vez. Juninho Haas vai para o Tor na main point. Cara, e você vê que o Juninho Haas está 100% concentrado no neutro. Inclusive parou ali o drive rush do DJ. Ele está falhando às vezes em dar o anti-air justamente porque ele está olhando. Você vai brilhar verde na minha frente? Então toma. Só que agora a abertura é do Brian. Isso aqui já vai deixar ele ali. Vai deixar o Juninho com pelo menos 50% da vida a menos. Olha isso. E mais uma vez o Brian mostrando para o Juninho que não vai ser fácil não, cara. E aí estende. Mas dessa vez o Brian acabou fazendo um pulo. Está no canto da tela. O Brian quer empatar. O Brian quer empatar o placar. Consegue o jackknife. Vai ter setup. Ele errou o ataque. O momento é bom para o Juninho. Consegue o contra-ataque punitivo, mas não com o bom. Vai pressionando. O Brian fecha o jogo. Acaba tomando o contra-ataque punitivo. E tem critical art, meu amigo Vini. Pode ser o fim. O Brian não tem golpe invencível. Ele pode entrar no burnout. E o Juninho pode ir direto para o drive impact. Vamos ver o que ele vai fazer. Pode ser o fim do Brian. Pode ser agora, mas conseguiu o knockdown. O soco médio. Não teve confirmação. Interrupção para o Brian. Temos o jogo. Por que o Juninho não foi para a pressão infinita? O Super 1 do DJ não é invencível. Meu Deus do céu. Ele só podia tomar o jackknife. Resolveu não acreditar. Achou que o Brian ia ficar paradinho ali. Até que ele ficou. Mas ele encontrou o momento de interromper. A gente pode ter o Juninho Raiz campeão. Mas a gente também pode ter um reset. Meu Deus do céu. Que grande final. Aja o coração, meus amigos. Que luta, cara. Que luta. É a Grand Finals do World Warrior do Brasil. Busca o avanço agora. Mas teve o target como vindo do soco médio. Vai fazendo o parry. Soco forte. Busca o knuckle. Vai buscando o drive rush. Consegue o sobate. Vai para o avanço. A finta aparece. A vantagem de vida do Brian. Os dois jogadores com uma barra de super. Tenta o chute médio agora. Vai para o avanço. Soco fraco. Tentativa de finta. Mais uma vez. Vai para o agarrão. Derruba o oponente. A vantagem é muito boa para o Brian. Tentou o agarrão de novo. Não deu certo. O Juninho faz ali o tech. Vai para o Polk. Decidiu não punir o adversário. Ia ser muito complicado. Consegue acertar o suco médio. Vai ter extensão de combo. É isso, Vini. E o Razer no level 2. Para tentar finalizar o seu oponente. Está lá. O Brian está vivo. O Scanlon salvou ele. Os dois com pouca vida. Vai para o Slasher. Tem o parry. Pouca barra de drive. Pouca barra de vida. O Brian tem o level 2. Ele se precisa. Tentativa de pulo agora. Vai para o drive rush. Fez o parry. E o Juninho para se defender. E faz o F punish. Vini pela terceira vez. É o terceiro tournament point do Juninho. E naquele combo do Juninho, Rioran. Não matou porque o Juninho não fez a extensão com todas as barras de drive rush. Ele estava com medo de ficar no burnout e não matar. E acabou que teria matado se ele gastasse tudo. Mas tudo bem. Ele está com a vantagem. Não mais. O Brian já encontra a oportunidade. E provavelmente vai gastar o nível 3. É isso que ele faz. É, cara. Gasta tudo. E isso veio de um whiff punish. Cara, muito certeiro do Brian. Que duelo é esse que a gente está acompanhando? Vai para o ataque. Entra em burnout. A situação é crítica para o Juninho. Acerta o jackknife. Pode ser o momento do Brian para poder resetar. E com isso, meus amigos. É final, final round. Ou o título sai agora. Ou o torneio continua. Se o Juninho vencer, ele está na Capcom Cup. Se o Brian vencer, a gente vai para mais um set. E partida incrível entre esses dois jogadores. E quem tem a primeira abertura é o Juninho Reis. O momento é bom para ele. Derruba o seu adversário. O agarrão foi interrompido. Mais soco médio por parte do Juninho. Mas se ele gastar a barra, ele entra em burnout. O Brian já sabe disso. Ele ataca bastante. Sabe que o adversário vai ficar em uma situação mais equada. Vai fazendo guard to wear agora. Juninho faz os pouques. Consegue a interrupção. Meu Deus. Meu amigo Fili. É level 1. Agora para o Juninho. Vai para o mix up. A vantagem é grande. Interrupção para o Brian. Está em burnout o Juninho Reis. O Brian tem que aproveitar isso. Tenta reposicionar. Left punish. Pega muito bem agora. Tentativa de counter. Não apareceu. Faz mais um agarrão. O Juninho está no corner. Vai para o ataque. Mais um agarrão para o Brian. Ele está no limite. Tem lugar em pet. Mas não deu certo. Juninho Reis. Vai para a Capcom Cup. Bom, então foi isso. Com essa vitória, o jogador Juninho Reis se classificou para o Mundial de Street Fighter. Pela segunda vez seguida. Vencendo todos os World Warriors, cara. Está lá, mano. Então, mais uma vez. No Mundial de Street Fighter. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, cara. E, mano, se você não me segue no Instagram. Segue lá. Rioran FGC. Que eu estou sempre postando conteúdo. Estou sempre falando com a galera. E tem calendário de eventos também. Sabe onde também tem calendário de eventos? No meu Twitter. É Rioran FGC2. Me segue lá no Twitter também, beleza? Porque lá eu também estou sempre informando. Sempre que está sendo novidades, eu estou sempre postando no Twitter e no Instagram. Então, segue lá para acompanhar, beleza? Então é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Canal Rioran, por amor ao eSports.